Já ouviu falar de Barbacena? Aquela mesmo, conhecida como a Cidade das Rosas ou dos Loucos. É aqui que desembarcamos para conhecer uma universidade de música popular, uma escola que leva o nome de um velho conhecido nosso, que protagonizou um dos capítulos mais ricos da cultura brasileira. Eu sou a Priscila de Paula e este é o podcast Novas Esquinas, uma produção da Record TV Minas. Quem abre as portas do complexo arquitetônico e nos conta um pouco mais sobre esse espaço cultural é o Ronaldo Pereira. Ele é ator e integrante do grupo que fundou a universidade, o ponto de partida. Sejam bem-vindos à Bituca, Universidade de Música Popular. Pessoal, um prazer receber vocês aqui. Nós estamos aqui em Barbacena. Para quem não conhece Barbacena, é uma cidade que fica pertinho do Rio, pertinho de Belo Horizonte. Ficamos bem no caminho de tudo. E a gente está aqui hoje nesse lugar, que foi a primeira fábrica de seda da América Latina, onde começou o trabalho feminino no Brasil. Aqui tinha uma grande colônia de italianos e dois irmãos da família Savassi. Um foi para Belo Horizonte, abriu uma padaria que fundou o bairro, hoje conhecido, Savassi. E o outro ficou aqui em Barbacena, e fez essa fábrica de seda. Ele via que os homens, enquanto os homens trabalhavam na lavoura, as mulheres ficavam em casa, só fazendo as tarefas de casa. Então, ele trouxe as mulheres para essa fábrica, onde funcionava uma casa de arte-ofício, onde elas aprendiam a tecer. E essa fábrica foi, ela faliu, né? Quando começou a vir seda da China. Mas esse conjunto arquitetônico de Barbacena, ele se manteve. Barbacena é uma cidade da idade de Tiradentes, de Ouro Preto, mas que foi acabando, né? A parte histórica da cidade, foram construindo prédios no lugar. E durante muito tempo, esse conjunto arquitetônico ficou jogado às traças. No início dos anos 90, o Grupo Ponto de Partida, que é o grupo que eu faço parte, tomou posse de uma dessas casas, restaurou essa casa, onde hoje é a Casa do Ponto, hoje é a Casa do Ponto de Partida, onde o Ponto de Partida ensaiam seus espetáculos. O Grupo Ponto de Partida é um grupo que vai fazer 42 anos de existência, nunca saiu, né? Decidiu não sair do interior. Começou como um movimento cultural, exatamente para isso, né? As coisas aconteciam no Rio, aconteciam em Belo Horizonte, São Paulo passava aqui na porta e nunca parava. Então, o Ponto de Partida começou a trazer essas pessoas e daí se formou um grupo de teatro. Em 2003, a Regina Bertola, ela inventou essa escola que chama Bituca Universidade de Música Popular Brasileira e que é um projeto incrível. Nessa época, a gente tinha feito um espetáculo com o Milton Nascimento, chama-se Serminas Tão Gerais. Era um espetáculo nosso, do Ponto de Partida, Os Meninos de Arasuaí, do Vale do Jequitinhonha, e o Bituca. Era para ser uma homenagem ao Bituca, os textos são do Drummond, Carlos Drummond de Andrade. E aí, quando a gente foi apresentar, falar sobre o espetáculo para o Bituca, começaram a contar a história, os atores já estavam escondidos, estavam em Belo Horizonte, num hotel, e aí a Regina deu uma deixa, os atores entrou cantando, né, para ele e tal. E quando ele acabou de cantar, ele falou, tem mais? Aí a Regina falou assim, tem mais, tem mais 40 crianças. Aí ele falou assim, eu estou dentro. E aí a produtora dele na época falou assim, ah, mas você não tem agenda. Ele falou assim, não, eu faço a minha agenda, eu estou dentro. E aí ele veio para a Barbacena, quando ele começou a ver o ensaio, ele falou, eu quero participar dessa música. Era para ele cantar uma música no final só, e eu quero participar dessa música, eu quero participar dessa música. Acabou que ele faz o espetáculo inteiro com a gente, e depois disso a gente teve uma ligação forte, circulamos o Brasil inteiro com esse espetáculo. O espetáculo foi para a França, foi incrível. E aí, em 2003, quando a gente foi fazer a escola, a Regina conversou com o Milton e falou com ele sobre isso. O Milton, teve uma época que o Milton, o Fernando Branche, o pessoal do Clube da Esquina, tinha uma escola em Belo Horizonte de música. Essa escola durou algum tempo, e eu acho que o grande, o Bituca tinha esse sonho, né, de ter uma escola, de formar pessoas, que eu acho que é um pensamento incrível. E a Regina falou, pô, nós vamos fazer uma escola de música livre em Barbacena, e a gente queria você como padrinho, né, a gente quer dar esse nome Bituca. E ele ficou muito feliz, assim, a ligação, acho que está eterna, eternizada nessa homenagem, né. E aí, em 2003, a gente tinha essa casa onde o ponto de partida estava, e aí a escola funcionava nessa casa. Então, o grupo ensaiava só durante a noite, porque tinha aula durante o dia, e tinha uma casa caindo ao lado, e reformamos a casa inteira. E aí conseguimos, aí eu acho que a partir de 2005, a escola começou a funcionar nessa casa, que nós estamos entrando agora, que é o espaço da Bituca. É hoje a Bituca, a Casa do Ponto, e temos a Casa Palavra, que é uma outra história também incrível, faz parte da estação Ponto de Partida. Esse lugar foi reformado inteiro, recuperado, é o último conjunto arquitetônico em pé em Barbacena. Tem um jardim que foi plantado e cuidado com parceria do Inhotim. Estamos cercados de Mata Atlântica, temos uma reserva ambiental, é a primeira reserva ambiental urbana de Minas Gerais, que está cercada aqui, que é lindo, quando quem estiver escutando, vem conhecer, vai ser um prazer receber vocês. Queria falar um pouco da escola, a gente está aqui agora conversando primeiro na recepção, onde os alunos são recebidos, onde sonhos começam, né? A gente recebe muitas inscrições quando a gente abre inscrição, a Bituca funciona a inscrição de dois em dois anos. E aqui também é a entrada desse salão, que é onde aconteceu e acontece muita coisa, né? Nesse salão, ele dá para montar um palco, bom, tem um piano aqui que está de frente para a gente. Nesse piano, o Wagner Tiso já tocou, o Flávio Venturini, quando veio aqui, tocou, onde os alunos aprendem e cantam juntos, onde tem as aulas de prática de conjunto, que é uma aula muito importante para a gente. E já aconteceu vários shows, né? A gente tem alguns projetos dentro da escola, tem um projeto que se chama Bituca com Vida. E nesse projeto já passaram por aqui Arismado Espírito Santo, Dorica Aime, o próprio Milton Nascimento, Wagner Tiso, Mônica Salmazo, Pau Brasil, Nossa, tanta gente, pessoas incríveis, né? E junto com isso, no Bituca com Vida, além do show, esses músicos vêm e dão um workshop aqui. Então, por exemplo, Nelson Ares, quando ele veio, ele veio falar sobre improvisação, sobre harmonia. O Dorica Aime passou uma semana aqui, dando oficina. Fora os mestres que já passaram por aqui, que estão aqui com a gente, que são grandes músicos mineiros. Um dos mestres da Bituca é o multi-instrumentista Enéas Xavier. Ele é baixista, pianista, guitarrista, compositor, arranjador e produtor. E já dividiu os palcos com grandes nomes do Clube da Esquina. Enéas conta como é compartilhar essa vivência na sala de aula. Assim, a escola tem um princípio interessantíssimo, que é tentar fugir do ensino tradicional. A escola de música, eu estudei na escola de mundo conservatório, então, assim, ela tem um engessamento na música europeia. com todas as características da música europeia. E a gente, na Bituca, os alunos vão seguir o que o mestre faz. E, no caso, o mestre é uma pessoa atuante. No meu caso, eu estava tocando com o Mildo, com o Flávio, com o Nelson Ângelo, com muita gente. Então, isso, para o aluno, é super interessante. Então, eu chegava de um show, sei lá, do Beto Guedes e eles todos. E aí, como é que foi? Como é que foi tocar aquela música? Feira Moderna, como é que é? Então, é claro, a música do Clube da Esquina, acho que é a primeira coisa que a gente ensina como professor na Bituca. É a música do Milton, especificamente, muito importante. E a música do Clube da Esquina, que está no entorno da música do Milton Nascimento. De volta às instalações da Bituca, chegamos ao estúdio de gravação com tecnologia de ponta. Aqui, a gente fica diante de uma foto de Milton Nascimento, que cobre uma parede inteira da sala. É uma homenagem que os apadrinhados fizeram ao cantor. Diante da imagem, Pitágora Silveira, ex-aluno e atual mestre da universidade, conta para a gente como o Bituca foi determinante para a trajetória dele como artista. Bom, vou continuar andando. Agora, a gente está passando por uma sala que tem alguns pianos, que é onde tem aula de piano. Ali naquela salinha, a gente fica onde fica a percussão. Nós vamos entrar aqui no estúdio, que na porta de entrada, a primeira coisa que a gente vê é essa foto do Milton. Aqui nesse estúdio, a gente já gravou muita coisa, né? Tem uma energia muito especial por causa da foto do Milton. Acho que todo mundo que vem aqui fica impressionado. Essa foto é de um espetáculo que ele fez junto com a gente em três pontas. É um cortejo de reis que a gente vai pela rua fazendo um cortejo, cantando música, música tradicional mineira, né? E depois a gente sobe no palco e canta música de Natal do mundo inteiro. E o Milton fez com a gente. Foi incrível. Acho que nesse dia tinha, com certeza, mais de 50 mil pessoas na Praça de Três Pontas. Ah, que bom. Pitágoras está aqui. Pitágoras Silveira. Oi, Rolando. Pode me ajudar a falar aqui. Pitágoras foi do Coro de Meninos de Era Soaí, do Vale de Etinhonha. Veio para cá, foi aluno da Bituca e fez alguns cursos, né, Pitágoras? Vários cursos. Bastante coisa. É. E hoje o Pitágoras, além de coordenador da escola, mestre também aqui. Mas vou deixar ele falar. Foi uma história que projetou a trajetória da minha vida, né? Assim, a relação com o Coro, com o Ponta e com o Milton, né? Desde aquela vez, aos 11 anos de idade, a gente apresentando o Serminas, fomos para o Rio, né? Apresentando no Rio, algumas crianças tinham sido selecionadas para fazer uma entrevista, que aconteceu na casa dele. E eu fui uma dessas crianças, as Felizardas, né? E lá na casa do Bituca, foi a primeira vez na minha vida que eu vi um piano. Tinha visto um piano de cauda na minha frente, né? Depois das entrevistas, a gente entrou na sala da casa dele e ele tocou. Tocou uma música para todo mundo, cantou ele junto com a produtora e foi lindo. Eu fiquei impressionado com o instrumento, com aquele momento em si, né? A gente ali, o Milton cantando para a gente na sala dele. Foi incrível. E em um determinado momento, ele saiu para conversar com a Regina e deixou as crianças soltas na sala. Falou assim, ah, vocês podem brincar, fica à vontade, brinca com o que quiser. E eu fui brincar no piano, né? Eu já estava doido para tocar, para ver o que era, como que funcionava. E de repente, volta o Milton. E aí, só um parênteses, que aí a Regina conta, ela lá dentro conversando com ele, aí que ele vira assim, né? Você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Ela, não sei o que eu estou tocando. Não, você está escutando um piano tocando? Ela, estou, estou ouvindo. Não, alguém está tocando um piano. Aí ela, sim, tá. Então, vamos lá ver. E ele vem na minha direção e ele chega para mim, todo sério. E eu lá, sentadinho ali, eu estou assim, fiz merda, né? Ele vem, ô, menino, onde é que você aprendeu a fazer isso aí? Eu estou assim, eu não aprendi, não. Eu não sei. Ele, você não mente para mim, não. Eu estou assim, não, essa aí não tem piano, não, moça. E aí ele falou, ele virou para a Regina e disse assim, você tem que fazer esse menino aprender a tocar piano. E ela, eu não, né, Bituca? A gente, né? Como é que você joga essa responsabilidade assim na minha mão? Ele nem está lá, nem era só ir. E, bom, a gente continuou essa semana com a programação que é ter, os espetáculos e tudo. Quando eu volto para sair com os meninos do corpo, quando eu chego em casa, aí está todo mundo lá em casa, rindo, meio esquisito, aí vem, abraçava. Eu estou assim, pô, o que está acontecendo? Isso não é só saudade, não. É um negócio estranho. E aí, eu morava longe, eu chego na casa da minha avó, né, primeiro, e ele disse assim, não, vai lá na sala e vê o que tem lá na sala. E aí tinha uma caixa enorme lá. No dia seguinte, o que aconteceu na casa do Bitoca, naquela sala, ele mandou um teclado para mim. E mandou de presente e ele tinha escrito para mim, a vez, ah, Deus, um dia ainda vai te dar o piano. E aí, ele faz realizar, né? E depois disso, esse dia foi determinante, eu acho que na minha carreira, na minha história, no artista, no profissional e no ser humano que eu sou hoje, assim, é claro que tem toda a história por trás disso que vem comigo, mas a partir daí tomou um rumo que eu nunca imaginei que fosse tomar e fiz coisas, conheci coisas e tive oportunidades que eu nunca pensei que fosse passar por elas na vida, assim. E veio a história da Bituca, né, que dois anos depois disso e abri a Bituca, eu fui convidado para mudar para Barbacena, para morar na casa de morados na geração aí, já tinha alguns que já estavam morando aqui antes de mim. Com 13 anos, eu mudei para cá. Mas foi um momento que eu acho que juntou aquele olhar carinhoso, a generosidade que o Milton tem, que depois eu fui vendo que isso é genuíno, ele assim, né, com amor, loucura e a vontade de realizar as coisas que a Regina e o ponto de partida têm, fazer tudo acontecer. e eu vim parar aqui. Aqueles dez minutinhos ali brincando no piano me jogou aqui nesse lugar de vida e nessa pessoa que eu sou hoje. Uma escola livre, gratuita e com formação profissionalizante. Hoje, a universidade é uma referência no ensino da música popular no Brasil. Eu acho que essa coisa da escola, né, levar o nome dele é uma homenagem linda por causa disso, assim. Eu acho que a generosidade do Milton e a preocupação com a formação sempre esteve presente, né. 19 anos de escola, a gente formou muita gente e a gente fez um estudo recente. 83% dos nossos alunos formados aqui vivem de música, trabalham de música ou dando aula ou fazendo show, gravando. Então, isso é um negócio muito legal e é um encontro, é esse encontro, né, com o que aconteceu lá atrás, né, com o Clube da Esquina, o movimento, assim, onde aqueles jovens se encontraram para fazer música, para se expressar, né, para mostrar suas influências, mas criar uma coisa nova. A gente fala, a Bituca é uma escola livre, profissionalizante e gratuita. São três pilares que a gente, lá no início, a gente optou e que a gente leva atrás até hoje. Primeiro, porque é uma escola profissionalizante, alguns cursos a gente aceita iniciante, mas na maioria é quem já torne, quem quer levar isso como profissão. É totalmente gratuito para ter acesso mesmo a todo mundo, todo mundo ter oportunidade e livre, porque a gente até já foi procurado pelo MEC para transformar, para ter diploma, mas a gente sabe que a música e a arte é no palco, né, que a gente mostra. E essa liberdade traz, dá para a gente mudar caminhos, né? A gente viu, por exemplo, que chegou uma hora que a gente achava que os alunos precisavam tocar muito juntos. Então, a prática de conjunto que era só no final do módulo virou de 15 em 15 dias. Então, isso é muito legal, né? Os alunos poderem tocar junto, criar um repertório, arranjo. Então, isso tudo tem, claro que é pela cabeça idealizadora do ponto de partida, que sempre teve esse sonho, assim, quando a gente viu, quando a gente teve contato com os meninos de Araçóaí, por exemplo, foi uma coisa determinante para abrir a escola, porque a gente viu que lá tinha talentos como Pitágoras, tinha várias outras pessoas que passaram por aqui, que se formaram, que são músicos, são educadores, hoje em dia. E a gente viu que tinha esses jovens e essas pessoas que queriam, assim, né? A gente brinca que a bituca é de 8 a 108 anos, assim, quem quiser e que toque, pode vir e se inscrever. E eu acho que a gente, como o Clube da Esquina, assim, a gente conseguiu influenciar a música, né, popular mineira, brasileira, acho que já saiu muita coisa incrível daqui, já saiu, é muito, é muito legal ver alunos nossos hoje em dia tocando com o Toninho Horta, tocando com o Beto Guedes, tocando com o Flávio Venturini, então, é um encontro de gerações mesmo, eu acho que a gente pensou há 19 anos atrás e com esse apadrinhamento do Milton Nascimento, deu certo, de fato, né? A genialidade do que nasceu com o Clube da Esquina e que, 50 anos depois, ainda influencia muitas gerações de músicos brasileiros. depois de se formar na Bituca, o músico Cirano Almeida se viu dividindo os palcos com grandes ídolos, como o Toninho Horta e Telo Borges. Muito gratificante, assim, é meio que um sonho, assim, né, eu volto ali no, nessa idade, 10 anos, que eu comecei a escutar os, né, os discos, eu não imaginava, né, que, pô, estaria no palco com o cara, assim, né, é, putz, é um lance bem, assim, gratificante e, e ao mesmo tempo, uma responsa, né, uma responsa muito grande. Respirei mais ainda essa coisa da música mineira, do Clube, na Bituca, né, assim, influenciou bastante, né, foi um divisor de águas, de águas mesmo, assim, na, na minha carreira, né, foi um divisor mesmo, assim, sou super grato. Este podcast teve produção de Ana Gomes com edição de Flávia Martins e Miguel. A edição de áudio é de Kiko Viveiros. A direção de jornalismo é de Marco Nascimento. A edição de jornalismo é de Kiko Viveiros. A edição de jornalismo é de Kiko Viveiros. A edição de jornalismo